Gesta 3 para 1, aborto 1, 33 anos de idade, apresentou um exame prévio de seu filho de transversiência nocal realizado por 13 semanas. O seguinte resultado, osso nasal presente, TN de 4mm. O que é esse TN de 4mm? Está normal? Qual o valor normal da transversiência nocal? O valor normal varia conforme o CCN, gente. Não é 2,5. Tem gente que vem com esse valor na cabeça. 2,5 é mais ou menos para 12 semanas. Mas é uma curva, tá? Agora, a transversiência normal de 4mm é alterada para qualquer idade do exame. Então, teve uma transversiência nocal aumentada, alterada. Hoje, com 18 semanas, e área cística septada na região posterior. Olha aqui, área cística septada na região posterior. Estruturas intracranianas sem alterações para a idade gestacional. Então, dentro da cabeça intracraniana, tudo direitinho. baseado nesse caso em imagens, qual alternativa corresponde à alteração apresentada? Gente, então olha, o enunciado ele traz para a gente informações super importantes. Primeiro, ele já fala que a alteração é de área cística, né? E que a parte intracraniana está íntegra. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Encefalocele, meningocele, cisto de força posterior, groma cístico e bandas amnióticas. Então, a imagem, né? A gente vê aqui, realmente, a aracística septada com essa parte do meinho bem colocada e aqui, provavelmente, olhando por trás, né? Então, com as informações da nossa questão, a gente vê. Encefalocele, a gente tem um defeito da porção óssea, né? Com a herniação das estruturas intracranianas, né? Então, tem uma alteração da parte intracraniana. Daí, a gente já elimina esse e fala o cérebro. Meningocele, geralmente, a herniação das meninges não dê efeito aberto do tubo neural, né? Em alguma porção da coluna, né? Mas também, provavelmente, com alteração intracraniana. Cisto de força posterior, né? Fossa posterior, a gente vê ali que tem o cerebelo, a cisterna magna, né? Então, diagnóstico diferenciais de cistos de força posterior, mas, no geral, na parte interna, né? Intracraniana. E groma cístico? O que é que vocês acham de groma cístico? E groma cístico é um tipo de linfangioma, né? Tumor de partimólio, cístico, cepado. Então, vamos só analisar outra alternativa. A gente vai comparar banda amniótica. Banda amniótica, geralmente, é uma alteração de fora para dentro, né? Ele não é uma alteração da nuca do bebê, da área cística na região posterior, né? Ele é uma alteração externa, né? De ficar com uma parte da membrana que se solta do córeo, do córeo do ângulo, né? E aquela parte solta sair se aderindo a regiões fetais. Então, não é típico do que a gente tá vendo aqui. Resposta da nossa questão? Groma cístico. Muito bem. E aí E aí Se inscreva no canal.